Tô ciente, antes da batida, tá ligado? Um cachorro, um cachorro, um cachorro, um cachorro, um cachorro, um cachorro, um cachorro. Agora sim, audiozinho consertado, quem sabe faz ao vivo. E aí galera, RvG Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo que tá tudo bem? Salve, salve meus manos, salve salve minhas minas. Sejam todos bem-vindos, mais um vídeozinho de atualização semanal da Konami. E sim, galera, começou a chegar o que a gente já imaginava, o Showtime Epic Boosters, né? É o Showtime Booster, na verdade. E cara, temos umas cartinhas minhas exóticas aí. Que é o Volante Fernandes, da Argentina, Sloboslai aí. E o Virtsi, dois bem atacante, 9,7 e um Volantão, 9,8. Bora ver aí, comenta se você vai tirar algum desses jogadores. Lembrando aí, com o Boosters, eles ganham mais quatro de over. Caraca, o Virtsi tá muito parecendo o Manuel Neuer nessa foto. Tá ali também, né? O que já tinha, a Viga Turca e o Epic National Attackers, que chegou domingo. Lembrando que a gente tá na semana da Black Friday. Na verdade, a Black Friday chega agora, sem ser nessa, na próxima sexta-feira. Deixa eu ver se tem um videozinho novo aqui. Tem sim. Tem sim um videozinho novo aí sobre... A PlaySkill Davis é o Pass Visionary. Eu tenho uma cartinha dessa, né? A gente tirou o Bellyhan com essa habilidade. Que é que ela ativa quando você tá perdendo ou empatando. Você consegue um passe melhorado. Uma parada assim. Então tá aí. Vambora, vambora. Não tem jeito, mano. A Konami realmente vai focar aí nos Boosters, né? Tá bom? Vambora. Vambora, tem um trailerzinho aí, beleza? Vamos ver. Opa, já veio um bannerzinho ali da Black Friday. E já vemos aí que tem promoção de Black Friday. Tem uma promoção de bom joguinho, ok. Termos de uso revisado, entre em vigor, tá. Então tem um novo termo de uso aí também pra aceitar. Caras, promoção de moedas Black Friday, ok. A gente já vai ver os preços. De início, você vai invogar todo dia e vai conseguir até 200 moedas. Você vai precisar de 13 dias. 13 dias pra fazer esse voguinho aí. 13 dias, mano. Mas não tá dando... Mas não tá dando 10 moedinhas? Acho que deveria ser mais dias, não? Mas tá lá. Bom de voguinho, 200 moedas, 60 mil XP da campanha e objetivos. E aqui, promoção, né? Que sempre acontece. Por isso que eu falei pra galera. Galera, se você vai comprar moeda, dá uma seguradinha. Deixa eu só ver aqui o que mais a gente tem. Ah, tá. É, foram 10 moedinhas, mano. Não sei. Em algum momento aí, deve aumentar. Próxima semana deve aumentar pra 20, provavelmente aí. As moedinhas ganhas por dia, né? Porque se for 13 dias, vai bater 130 moedas. Tá? Então essa é a campanha. O primeiro banner aí. Vamos ver o valor que estão as moedinhas, né? Bora lá. Para as moedas é football points. Vamos ver aqui os valores que estão. Normalmente ela sai de... É, não. Na verdade entrou... É, entraram dois packs. Entrou um pack de 853.400, tá? 850 moedas, 29 reais. Vamos ver quanto tá custando aqui, ó. 53 reais, mil moedas. Então, tá no precinho, né? 3.400 moedas por 104 reais. 3.400, aqui é 159 reais. Então tá na diferença de 50 reais praticamente aí. Esses valores das moedas. Então fica aí por 330 horas, né? É isso? Isso, 330 horas. Então você tem até 10 dias pra tá adquirindo essas moedas aí na promoção, tá? Você tem até 10 dias pra tá adquirindo essas moedas com o valor mais baixo. Konami se aproveitando da backfraude, né? Vambora lá. Vamos continuar vendo aqui. Beleza? Vamos ver o incrível conteúdo da Konami, né? Cara, as cartinhas Showtime são muito bonitas. Tá? Deixa eu ver o booster dele aqui. São quatro boosters, né, mano? Tá, oito ofensivo, desarme, velocidade de resistência aí do Fernandes. Tá lá. Aí vem do Evo mais dois. E ele também tem habilidade especial, como vocês viram lá. É habilidade... É... Aqui, ó. Visionary Pass. É a mesma habilidade que veio nos outros meio campistas que já tiveram Showtime aí, tá? Vamos ver os loboslai aqui, que é meio atacante, né? Lembrando, o Fernandes é volante. Deixa eu ver os números do Fernandes aqui. Porque, pô, volante é sempre uma cartinha muito interessante pra você ter no seu time. Tá vendo? Defensivo, desarme, velocidade e resistência, tá aí? Ele é um meia-versátil. Então, ele não é um volante tão marcador, não. Tanto é que o tamanho defensivo dele é 7'4, né? Então... Mas é interessante, né? Lógico. Lembrando, galera. Compensa, Rafa, essas cartinhas Showtime, booster. Cara, todas compensam, porque tem overall absurdo, tem números absurdos. Compensa você gastar? Aí é com vocês, mano. Pensa, se você já tem bons volantes... Cara, você tem um Fabinho do Liverpool antigo, um Casemiro e mais, mano. Pô, você já tirou algum Legend? Por exemplo, o próprio Vieira Legend que já veio. Entre outras cartinhas... Nesse caso, eu, na minha opinião, acho que não compensa, tá, mano? Vai de cada um. Lembrando aí, que velho papo, né, mano? Cada um tem sua grana aí. Cada um sabe com o que gasta. Vamos ver aqui o Zobozai. Meia-atacante. Lógico, né, controle, drible e condução. Ele também tem a habilidade especial de passe, tá? Aí as habilidades do Zobozai. Ah, fica de olho, porque eu vou colocar essas cartinhas no level máximo aí nos shorts do canal. Então, acompanhem os shorts aqui do canal, que eu vou postar aí como ficam essas cartinhas no level máximo. Fechou? Virtus. Vambora ver o Virtusudo aqui. Hum, ele já é velocidade, equilíbrio, drible e condução. Também meio-atacante o Virtus. Ainda pega um PTD, né, ponta direita. Tá aí o booster dele. Você vê ali que é drible, condução, velocidade e equilíbrio, tá? Começou, galera. Toda quinta-feira agora provavelmente vamos ter aí... Provavelmente não. A Konami deve iniciar, né, como a gente imaginava. O Showtime Booster agora. Showtime Booster. Meu amigo. Quero ver daqui a pouco qual vai ser o nome, galera. Temos excelentes Pursos of the Week essa semana, hein, manos? Veio o Mbappé. Cara, de atacante. Podia ter vindo muito atacante. Cara, trouxe o Trossard. Trouxe o Trossard. Tá. Ainda temos também Pursos of the Week da Champions. Cara, Mbappé, 9,7. Porra, vamos ver aqui. 90, 20 defensivo. 90 velocidade, 92 de aceleração. Ótima cartinha do Mbappé, hein? Ótima cartinha. Trossard, Acerb, João Neves, o Gorka, o Berisha, o Solan, o Timber, Pabllo Saraba, Carvajal e ele, Mr. Van Dijk. Cara, 95 de over, né? 95 é meio que padrão do Van Dijk. 95. Não, na verdade, normalmente ele pega 9,8, né? Mas, é. Não, então é o padrão mesmo do Van Dijk. 9,5, né, manos? É padrão a cartinha que ele sempre vem. Ok. Vamos ver aqui. Pronto, a gente já viu o Pursos of the Week. Pursos of the Week normal. A gente também vai ter Pursos of the Week da Champions League, né? Deixa eu ver o resto dos banners aqui, só pra gente poder continuar. Inclusive, continuando aí, deixa o seu like. Ah lá, temos Saka, Grisma, André Ramalho. E já tinha sido confirmado, o Rafa Leão também tá nessa listinha aqui. Vamos embora ver aqui. Vamos ver todos os jogadores. E temos lá, Saquinha, Rafa Leão, aquele golaje de bike. 9,5 de over, o Rafa Leão. Que isso? 9,5 de velocidade, 9,7 de aceleração, manos. Nossa Senhora. Monstro, hein, galera? Muito monstro essa cartinha aqui no velocidade de aceleração. Rodrigo, temos o Grismito, Miquel Merino e Mobley, Matheus Nunes, Sommer, Pepe, André Ramalho e ele, Diogo Gonçalves. São aí os Pursos of the Week da Champions. Cara, da Champions até que eu nem tô tão interessado não. Mas eu falo pra vocês que o Pursos of the Week, Mbappé e Van Dijk seriam uma boa pra gente tá, né? Pelo menos renovando os contratinhos. E temos aqui um da Viga Turca, tá aí os jogadores da Viga Turca, pelo amor de Deus, né, Konami? É foda, Brasileirão não existe. Não existe o Brasileirão, galera, não existe. Lembrando que a gente vai ter data FIFA, né, manos? Então, lembrando que na data FIFA vem, na próxima semana, jogadores da data FIFA no Pursos of the Week. Acabou? Acabou os banners aqui, aqui as copinhas, né? O banner de copinhas, ok. Aí tem essa promoção aqui, banner antigo. Beleza. Bora lá, criação de conteúdo aqui no Pursos of the Week, onde eles vão mostrar o contrato pra vocês. Pô, se vir o Van Dijk ou o Mbappé seria bom, mano. Vou falar, viu, velho? Tô precisando, viu, Konami? Tem tempo que você não manda nada bom, velho. Manda o Mbappé aí pra gente dar uma renovada no nosso Mbappé, né? Porque tem isso. Lembrando que isso aí tem um... Um Konami. Aí machucou o coraçãozinho do Rafão, Konami. Aí é... Pô, a Serb... Pô, triste demais, hein, manos? Triste. Comenta aí se você fez o pack do Pursos of the Week. 9-3 a Serb pode ser utilizável, né, manos? Quem sabe, quem sabe. Bora mais uma tentativa. Mais uma... E chega. Aí as próximas eu faço em live aí. Ô, Konami. Não precisa ser o Mbappé de cara. Pode ser o Van Dijk, né? Duro demais, galera. Muito duro. Duríssimo. Simplesmente... É o Guruska. É o... É a Zika. Não tem jeito, mano. Nossa senhora. Foi triste, hein, Rafaão. Foi triste, galera. Foi muito triste. Tá bom. Criação de conteúdo é assim mesmo. Inclusive, comenta aí qual pack vocês vão abrir. Vamos pro próximo aqui. É... Deixa eu ver se a gente teve alguma coisa. É, não teve nenhum banner, né? Então, nada provavelmente lá na nossa querida lojinha de eFootball Points, né? Deixa eu ver lá na lojinha do eFootball Points. Nada. Pra variar. Nada, nada, nada. É uma promoçãozinha de Black Friday aqui, né? De renovação. Pô, falta uma criatividade pro nosso japonês, né? Pode depois pra ver... Pra ver as tuas ações sem ir disponíveis. Mas, caraca... Pelo menos aparecia antes, né? Pelo menos aparecia antes ali, mas... Agora, né? Não. Não tem nada aqui, meu filho. Sai, sai. Tá. Vambora lá ver. As copinhas, mano. Na autêntica ainda, se eu não me engano, tá roubando aquela copinha... É, tá roubando essa copinha da Major aqui. Que só dá GP. Ainda vai ficar 48 fucking dias. Nossa, tá legal. Tá legal, hein, mano? Inclusive, eu tenho que fazer um vídeo aí... Galera, não estou mais e-futebolizado. Não estou mais, mano. Tá complicada a situação. Evento da Black Friday dando triplo de XP. Tá, mano? Triplo de XP nessas competições aí, ó. Então, pra você que é voer algum jogador em especial e não tá tendo preparador de XP, aproveita. Tá bom? Então, esse contra a EA tá treino e habilidade, certo? Certo. Ah, não só treino. Bastante treino, hein, manos? Quantidade boa de treinos aqui, hein? Pode fazer até 6 mil pontos ali e ganhar 60 mil de XP. Aqui dá o contrato do Purs of the Week. Um giro grátis, tá bom? Aqui, 50 moedinhas e treino de habilidade, certo? Isso. E esse National Teens aqui. Já tínhamos, né? Esses dois National Teens. Ok. Normal. E o Victory Run aí, que vai ficar mais 20 dias. É isso. É isso, manos. É... Pô, nem adianta eu chover no molhado, como se diz, né, manos? Tem uma atualizaçãozinha desse banner aqui, né? De partida rápida. Acho que teve uma atualizaçãozinha aqui, hein, manos? Não era o Messi assim, não era? Fala pra vocês que eu não me lembro, tá? Não me lembro. E lembrando que estamos na saga Roma Primeira Divisão com o time do São Paulo só por GP. Então, pra você quiser acompanhar a livezinha, porque eu vou ficando por aqui. Videozinho de atualização semanal, tá? Cadê a livezinha, Rafa? Bom, galera, eu deixei de ficar aí futebolizado e tô codioizado. Mas só que eu tô voltando, eu tô voltando, eu tô voltando, voltando pra nossas livezinhas, voltando pros vídeos de futebola. Não se preocupem, tá? Temos um prazinho aí pra dar uma esparecida, né? Pra dar uma renovada aí e sentir vontade de jogar esse joguinho de japonês pilantra vendedor de pack, tá bom? Matilha, muito obrigado de coração. Valeu pra você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado pela força. Pra você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, Matilha. Vou finalizando o vídeo. Valeu. Não esquece, deixa seu like, comenta aí. É isso. RVG Rafa, valeu, falou, é nóis. Fui. Tamo junto. Valeu, Matilha. Tô ciente. Antes da batida, tá ligado? Tipo, ah, 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 cachorro, ah, cachorro, ah, ah, cachorro, ah, cachorro, ah, ah, cachorro. Andra e focar suave, dar um jet de quebra